Nós tivemos um episódio aqui com o goleiro, o goleiro, não sei se você viu o goleiro, você viu o goleiro? O goleiro, foi um jogo que teve aqui no final de semana, você nem tá por dentro né? Não, não tô não. O goleiro, o goleiro, o goleiro, ele foi mal no jogo e aí tem uma votação na internet da Globo, a Globo tava transmitindo o jogo e teve uma votação na internet quem era o melhor jogador daquilo lá. Evidentemente nós brasileiros temos muito espírito de porco, é algo que corre nas nossas veias, o espírito de porco, que é o que? Sacanear, sacanear todo mundo. E votaram no goleiro, que foi mal pra caramba, o voto foi do goleiro e no final os caras da Globo não sabiam o que fazer, vamos entregar o troféu pro goleiro, o povo escolheu, beleza, vai lá e a repórter foi lá e entregou o troféu pro goleiro e o goleiro ficou muito constrangido, ficou muito triste, isso causou na cabeça do afegão médio uma grande confusão, porque ele falou, não, eu sou brasileiro, eu sou o cara da zoeira, eu sou o cara, você foi um cara muito sacaneado, você se lembra? Caio de bunda, o galera fez... Você se lembra quando você caiu, todo mundo fez piada e não sei o que, e você em momento algum, eu nunca vi ninguém falar que absurdo o que fizeram com o Diego e tal, e não sei o que, porque ele foi lá e tal, você tirou aquilo numa boa, você saiu numa boa daquilo lá, e agora, hoje em dia, o Neymar também foi outro cara muito sacaneado. Mas hoje em dia eu vejo de uma maneira totalmente diferente. Então, o Neymar também foi muito sacaneado nessa Copa do Mundo, lembra que fizeram meme E aí tem o goleiro, aí eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, por que que as pessoas tiveram essa reação com o goleiro assim e com o Diego Hipólito, que é um cara que porra, que tava lá com a camisa do nosso país, numa competição, numa porra, olimpíada, os caras sacanearam e não tiveram mesmo a mesma empatia. Por que Diego Hipólito inveja? Qual é? Qual é? Eu acho o seguinte, a gente, infelizmente, a gente vive num povo que adora o meme, né? Tipo, isso é muito claro, a internet deu o poder das pessoas atualmente de falarem, de pensarem o que elas quiserem, e todo mundo acha dono da palavra, mesmo muitas vezes não tendo conteúdo. O que eu penso muito relacionado a isso é que, nas minhas duas Olimpíadas que eu falhei, eu sempre segurei na mão das pessoas que me apoiavam. Podia ter centenas de pessoas achando eu errado, mas como eu vinha de uma raiz muito humilde pra ter falado muito disso, que eu fui vendedor ambulante, que eu já passei fome, eu acho que, na realidade, a minha maior vitória era saber que eu já tinha ajudado minha família financeiramente. Então, eu acho que as pessoas, dirigências, principalmente, quando eu caí as duas vezes nas Olimpíadas, eu não me senti nem um pouco apoiado. porque ir pra um Jogos Olímpicos, num país extremamente preconceituoso, que vem só de uma raiz, de um único esporte, que não é um esporte que é um comércio, que é um futebol, um atleta em uma outra modalidade chegar a ser um melhor do mundo, eu acho que tem que ser lidado com um brilhantismo. Mas, como eu nunca gosto de me colocar como coitado, eu acho que, na realidade, quando a gente se coloca numa posição de... eu jogo a responsabilidade sempre pra cima de mim. Aconteceu, eu falava que amarelava, minhas palavras eram duras comigo, só que, ao mesmo tempo, eu, de certa forma, esperava ser um pouco defendido por dirigências, porque eu tinha treinado muito, eram anos de treinamento, e é exatamente isso que eu falo relacionado à questão de pódio que a gente falou hoje. São só três que vão subir no pódio. Só que eu, eu vejo que a minha história só se tornou grande depois que eu fui um medalhista olímpico no Rio de Janeiro, história grande de verdade, que as pessoas realmente, hoje em dia, me tratam de uma maneira muito diferente. Só que o povo, ele costuma ser cruel. A gente tem um hábito de criticar muitas pessoas e não ser incentivador de pessoas. Por isso que, o que é importante a gente fazer agora? A gente sempre, quando a gente tiver bons exemplos, tentar sempre defender os outros bons exemplos, pra que a gente tenha um país de uma qualidade maior. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas têm muita bobeira. Se você fala uma coisinha que é diferente do que o outro pensa, aí já vai ter um grande problema. Os gays têm preconceito com os próprios gays, os héteros têm preconceito com gays, gay têm preconceito com hétero, é tudo uma grande confusão. O que eu acho que, na realidade, a gente tinha que cada um ter sua opinião formada e aceitar mais a opinião do próximo. Porque, muitas vezes, o gay tem preconceito com um gay porque o gay não assume que é gay. Então, e qual a obrigação dele que ele tem de assumir que ele é gay? Às vezes, vem de uma família de uma represária. Eu acho que a gente tem que apoiar mais as pessoas, se colocar no lugar do próximo. Porque as pessoas estão muito pouco humanas, principalmente no Brasil. Porque é o país que aponta muito o dedo e não olha, muitas vezes, o lugar do outro. E é um país que tem muita fome ainda, muita dificuldade, muito maior do que simplesmente eu chegar numa Olimpíada e cair de bunda. Chegar numa Olimpíada e cair de cara. Isso não é um avião cair... Você sofreu na pele... Mas me fez forte também. Então, mas isso é o que eu ficava pensando. Por exemplo, que nem o Neymar, né? Que nem o Neymar. O Neymar também, os caras sacaneiam o Neymar pra caramba, né? Porra, se você pensar bem, os caras sacaneiam o Neymar. Por quê? Porque o Neymar é bem-sucedido e tem a mulher bonita. Porra, o cara ganhou a medalha aqui. Foi lá, bateu o pênalti. Depois teve o negócio, não foi bem. Porra, aí os caras caem e matam. Ah, esse Neymar... Esse bom é o outro, bom é o outro. Cristiano Ronaldo é maravilhoso, o Neymar é uma merda. Todo brasileiro é treinador. Como é que o cara sente, o cara que tá aqui, nem você, por exemplo. Tava lá com a camisinha do Brasil, verde e amarela, caia os caras te sacaneando. O que eu vou... Eu ia ficar muito puto. O que eu vou falar aqui, assim... Eu nem voltava aqui. Mas você tá com essa posição, amigão. Deixa eu falar uma coisa. Eu ia pra Mônaco, pegava seu barco, faria uma festa. Eu ia comprar um puta barco em Mônaco, ia ficar publicando. Eu ia abrir um Instagram contando dólar. Eu ia comprar, por exemplo, eu, você não ganhava bem. Só deletando. Mas faz parte, agora deixa os merdas. Eu queria só responder isso do Emílio, porque isso é muito importante, porque a ver o outro lado, isso é muito importante. Hoje em dia, eu gosto de falar disso, porque olha como a gente vai se influenciando muito pelo que as pessoas falam. Porque a gente tenta não se influenciar, mas é impossível, é inevitável. Nós somos humanos. Quando eu caí na minha primeira Olimpíada, eu me senti totalmente um criminoso. E tipo, pô, eu tinha treinado pra caramba, eu tinha me dedicado muito. Eu demorei muito tempo pra me reerguer como pessoa, porque eu fui tão criticado depois de ter caído, só que eu nunca tinha pensado que eu não fui apoiado pra ficar em pé. Eu fui muito cobrado, porque eu tinha chance de ser um campeão olímpico num país que não tinha nenhuma estrutura pra um campeão olímpico na minha modalidade. Mesmo na época da Daiane dos Santos, em todas as... Quando eu caí de cara, fui mais criticado ainda. Só que ninguém viu que naquele ano eu tinha operado quatro vezes, quatro cirurgias em um único ano. Eu tinha operado meu ombro esquerdo, duas vezes meu pé direito e uma vez meu joelho direito num ano. E mesmo assim, eu dei minha cara a tapa e fui lá e competi. O que eu... E depois disso eu já não me senti um criminoso, mas eu falava assim, eu acho que eu nunca vou ser um medalhista olímpico. Tudo isso foi trabalhado com terapia e psicólogo, porque foi muito difícil na realidade ser muito criticado. E isso, eu não sei explicar. Uma imagem estampada no jornal, às vezes, muitas vezes, às vezes não, sempre, faz com que você fique com vergonha de você daquilo que você trabalhou durante anos. E isso é muito errado. Por isso que eu acho que, todas as vezes hoje em dia, quando eu recebo mensagens de críticas excessivas na internet, crítica a gente tem que ter também, né? Mas críticas excessivas, eu respondo. E sempre me falam, Diego, não responde, por que você está fazendo isso? Só que se a gente não se posicionar perante alguma pessoa que não tenha a menor noção, as pessoas acham que vocês chegam aqui na rádio, que é fácil, que vocês não têm que montar um programa, que vocês não têm um trabalho para isso, que não é dedicação, que tudo... Muita gente não tem, viu? Não, eu sei, principalmente jornalismo, meio artístico e atleta, as pessoas não têm a menor noção... Enxergam o esforço, acham que é sorte, né? Exatamente. E é importante que as pessoas se coloquem no lugar do próximo, porque você montar um programa que está lá, as pessoas vendo uma hora, ou escutando uma hora só no dia, é, às vezes, uma semana de trabalho, um dia inteiro de trabalho, procurar alguém legal para posicionar para vocês. O jornalismo é muito pouco valorizado no nosso país, principalmente porque as pessoas se acharam donos da palavra e todo mundo hoje em dia se acha jornalista na internet. Só que aí fala muita coisa sem informação. .